Você está pronto para levar sua pesca a um novo nível? Prepare-se para descobrir a magia da isca Tsurinoy Aurora 98 SP! Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde trazemos as melhores dicas e produtos para os apaixonados pela pesca. Hoje, vamos mergulhar nas características incríveis desta isca que está conquistando pescadores ao redor do mundo. Fique ligado, porque você não vai querer perder nenhum detalhe! A isca Tsurinoy Aurora 98 SP é muito mais do que apenas uma isca de pesca. Com sua ação suspende em tamanho de 98mm, ela é projetada para atrair os peixes mais cobiçados. Esta isca Minove é a escolha perfeita para pescadores que buscam capturas de sucesso em suas aventuras. Vamos dar uma olhada mais de perto nas características desta isca incrível. Tamanho, 98mm. Peso, 10g. Tipo, Minove. Ação, suspende. Com sua ação suspende, a isca Tsurinoy Aurora 98 SP imita com perfeição os movimentos naturais de presas, atraindo os peixes com eficácia. Além disso, sua variedade de cores disponíveis permite adaptar-se a diferentes condições de pesca e preferências dos peixes. Veja como a isca Tsurinoy Aurora 98 SP se destaca na água, atraindo peixes com sua ação suspende em variedade de cores vibrantes. Com seu design preciso e qualidade excepcional, esta isca é garantia de sucesso em suas pescarias. Não perca a oportunidade de adquirir a sua hoje mesmo. Em resumo, a isca Tsurinoy Aurora 98 SP é um verdadeiro tesouro para os pescadores apaixonados. Com seu tamanho, peso, tipo e ação ideais, ela oferece tudo o que você precisa para conquistar grandes capturas. Garanta já a sua isca Tsurinoy Aurora 98 SP através do link na descrição abaixo e prepare-se para momentos inesquecíveis na água. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos sobre pesca e aventuras ao ar livre, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no nosso canal. Aqui você encontra as melhores dicas e produtos para tornar suas pescarias ainda mais emocionantes. Não perca nada e faça parte da nossa comunidade de pescadores. Até a próxima! Obrigado por assistir! Nos vemos no próximo vídeo! Boas pescarias! Boas pescarias!